Seja muito bem-vindo a um dos vídeos mais difíceis de gravar nesse canal todo começo de ano que é o meu top 10. Então hoje eu vou contar pra vocês os 10 livros que eu amei ler, os meus favoritos de 2020. Hello galerinha, eu sou a Rae, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro e hoje eu vou compartilhar com vocês 10 títulos que foram, me marcaram muito em 2020 então de todos os livros que eu li, eu li um total de 60 livros, agora eu não tô lembrando esses foram os 10 que mais marcaram assim, de alguma maneira. Vocês sabem que é uma coisa muito particular, tá gente? Essa lista de livros diz muito de mim assim, como leitora, no sentido também do momento que eu estava quando eu li como essa história acabou me tocando, naquele momento específico. Alguns dos livros são continuações de séries que carregam uma história, sabe? Pra mim. Então é uma coisa muito particular, tá? E eu espero que vocês tenham tido um ótimo ano literário, tenham ido bastante coisa incrível aí também Lembrando pra vocês, se inscrevam ali no canal se vocês forem novos por aqui, de deixar o like aqui embaixo por favor, não se esqueçam. Eu vou deixar o link de compra de todos esses livros aqui embaixo no box de descrição e se vocês comprarem pelo link do canal lá na Amazon vocês vão ajudar demais Então vamos à minha leitura, à minha listinha de leituras. Eu separei, na verdade, por ordem de preferência sim, tá? Então todos eles são favoritíssimos, são livros que estão lá no topo mas tendo décimo lugar ao primeiro, ao super favorito, o melhor livro do ano pra mim Mas eu roubei só uma vez, só uma vez, tá? Eu prometo que é só uma vez Que eu quero fazer uma menção honrosa aqui antes de começar com o top 10 Essa menção honrosa, ela é muito honrosa mesmo, porque esse livro aqui, ele é um clássico da literatura Eu não dei cinco estrelas pra ele, mas ele foi um favorito, apesar de eu ter dado quatro estrelas O motivo de eu ter tirado uma estrela na minha avaliação, minha particular, ok É porque em alguns momentos eu achei ele muito arrastado e focou muito em detalhes geográficos Que poderiam ter passado, assim, não precisava realmente ter tido tantas e tantas e tantas páginas descrevendo É... tipo, os esgotos de Paris, sabe? Por ter pegado, ter dificultado a minha leitura esses momentos muito densos Eu me desconectei só um bocadinho, assim, da história, mas de qualquer maneira É um livro incrível, com personagens icônicos, com passagens maravilhosas, assim E um livro que é muito engraçado, porque sempre que eu falo desse livro Eu fico abismada com o quão relevante ele ainda é E o quão pouco a gente evoluiu como humanidade Pras coisas que foram ditas lá naquela época Ainda fazerem sentido agora Pro momento atual que a gente tá vivendo, sabe? É surreal, cara E é claro que eu tô falando de Os Miseráveis, do Vitor Hugo Foi a minha leitura de janeiro e fevereiro Eu levei dois meses lendo ele Tá todo marcadinho, tá vendo? De coisas que eu achei incrível, que eu achei importantíssimo Colocar aqui, marcar aqui Ele é realmente um dos favoritos da vida É uma conquista ter lido esse livro E foi uma experiência incrível ler lá no Body with LX Que é o grupo de leitura que eu organizo com a Maria do Xícara Quente E a Dessa do Louca dos Livros Porque a gente leu junto com várias pessoas E todo mundo compartilhava um pouco do seu ponto de vista E quando começava a ficar intenso demais pra algumas pessoas Muito denso pra outras pessoas A gente ia comentar, alguém sempre falava Ah, vai melhorar na página tal Isso vai mudar Então segue em frente Isso ajudou muito a continuar com a leitura Então sou muito grata à galerinha do DLX Se vocês estiverem ouvindo cigarra no fundo É porque tá anoitecendo E as cigarras aqui são assim, cantoras Então eu precisava fazer essa menção honrosa nos meus favoritos do ano Porque foi uma leitura realmente incrível Então vamos para o meu top 10 Em décimo lugar Na minha listinha Este é um livro que eu peguei despretensiosamente Eu achava que realmente eu ia gostar dele Mas ele é um livro extra que veio na caixinha do Intrínsecos E é o clube de assinatura da Intrínseca Tem link aqui no box de descrição Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o clube Intrínsecos E eu peguei esse livro porque eu achei que foi ser uma leitura levezinha Rapidinha e gostosinha E ele acabou se tornando um dos meus favoritos do ano Tanto que ele está aqui em décimo lugar Eu estou falando de Árvore dos Desejos Da Catherine Applegate Eu acho que é assim que a gente fala o nome dela Gente, que livro tchucu! Eu real oficial chorei no final do livro Eu não consegui conter as lágrimas Porque é muito tocante A forma como ele trata de família De comunidade De empatia De respeito Ele vai falando através de metáforas E parábolas E tem aquela pegada infanto-juvenil Que é tipo assim Que carregam mensagens profundas demais Então é a vibe desse livro aqui Ele foi uma luzinha assim no meu final de ano Eu fiquei muito feliz de ter conseguido ler ele nessa época Porque eu comecei o ano um pouquinho mais esperançosa Mesmo com as coisas difíceis que aconteceram no nosso 2020 Não é mesmo? Em nono lugar eu coloquei um livro que Eu peguei no Kindle Unlimited Na intenção de ler alguma coisa no Kindle Porque eu comprei um Kindle E eu tô com tanto livro físico aqui Que eu não tô conseguindo ler Mas eu falei Nossa, eu preciso ler pelo menos um livro no Kindle E aí eu peguei esse Porque é uma autora que eu já li outras coisas dela E são leituras que vão muito rápido pra mim E eu fico muito imersa E muito envolvida Eu gosto muito da escrita dessa autora E eu gostei tanto Tanto desse livro Que ele está aqui em nono lugar E gente, um plot twist atrás de outro Eu fiquei enlouquecida lendo esse livro Eu estou falando, senhoras e senhores De Regretting You Da Colleen Hoover Eu vou deixar a foto aqui do lado pra vocês Esse livro realmente foi extremamente louco de ler Porque eu comecei achando que ia ser uma coisa E aí, de repente, mudou tudo E aí quando me adaptei a isso Mudou de novo E ela me pegava dando rasteira, sabe? Eu não realmente fazia ideia Pro caminho que ela estava seguindo E aí depois que a história se estabeleceu E chegou o final Eu fiquei muito feliz como tudo foi concluído, sabe? E a gente acompanha a história de mamãe e filha A mãe, né? Teve a filha muito novinha E aí a gente acompanha um pouco do passado dela Bem pouquinho E depois a gente pula pro futuro E vê a filha já na adolescência E também descobrindo o amor Nessas primeiras experiências E a mãe passando por outras situações aí também E as duas acabam tendo que superar Uma coisa muito traumática que acontece E aí a gente vai acompanhando a história delas duas Principalmente a relação entre elas Como amigas, família E elas se descobrindo Tanto a filha quanto a mãe, sabe? Em momentos diferentes e etapas diferentes da vida Mas se descobrindo E chegamos no oitavo lugar da minha listinha É um livro que eu também Assim que eu terminei de ler Eu já sabia que ele ia estar nessa lista Porque não tinha como ser diferente disso É um livro que ele me... Foi muito intenso Foi uma leitura bem intensa pra mim Eu fiquei um pouco preocupada Antes de começar a ler Porque ele não é um livro Escrito como romance E eu fiquei com medo de não conseguir Me envolver tanto assim na história Por não ter tanto tempo assim Com os personagens E não ter tanta descrição Eu adoro uma descrição Não quando ela se alonga demais, sabe? Mas quando eu acho ela relevante Porque tá acontecendo Só que eu fiquei completamente surpresa Pelo fato de que eu não me senti Nem um pouco longe dos personagens Me senti completamente envolvida na história E é um soco no estômago A leitura desse livro E sinceramente eu indico pra todo mundo Eu acho que todo mundo Deveria dar uma oportunidade Se você ainda não leu esse livro Por favor, leia Eu tô falando de daqui pra baixo Do Jason Reynolds Primeiro que essa edição tá maravilhosa Da Intrínseca, né? Eu fiquei completamente apaixonada Quando eu vi Peguei ele em mão, sabe? Ele é muito bonito E aqui o tema principal Ele é violência O ciclo da violência Até onde vai esse ciclo, sabe? Até onde a gente tem o poder De interromper ele Ou a gente tem forças Pra interromper esse ciclo de violência Porque o personagem principal aqui O irmão dele é assassinado E ele mora num lugar Onde as regras são o seguinte Ele não pode chorar Não pode caguetar Não importa o que aconteceu E ele tem que se vingar Então são essas três coisas Que ele precisa fazer É a regra Só que essas três regras Nunca dão fim A esse ciclo de violência E muitas das vezes Nós vivemos Por essas mesmas regras Mesmo implicitamente Não tá na nossa legislação Mas muitas das coisas Que acontecem É como se fosse uma regra, sabe? Uma convenção social Uma coisa que todo mundo Coloca na cabeça E a gente nunca dá fim A um ciclo de ódio Sabe? Um ciclo de preconceito A gente desumaniza Nós mesmos Nos desumanizamos, sabe? Então é muito interessante Você ler esse livro Você se envolver Parar e prestar atenção No que o autor tem Pra falar, sabe? Eu fiquei completamente Chocada Eu tive que parar Várias vezes de ler Pra eu conseguir refletir E pensar o que tava escrito ali E algumas coisas Eu parava e falava Tipo assim Nossa! É isso, sabe? Então eu indico demais É uma leitura muito impactante Muito necessária E em sétimo lugar Eu coloquei uma ficção científica Muito sensacional Que me pegou de jeito Me amarrou Me embrulhou toda Me jogou no canto E riu da minha cara Tipo, otária Gente, eu amei esse livro Com todas as forças E se você gosta de um livro Extremamente, tipo Cheio de ação Sabe? Com muitas coisas acontecendo Muitas reviravoltas Além desse ser o seu livro Esse autor é pra você Porque ele escreve assim Eu tô falando de Blake Crouch E estou falando de Recursão Gente, que livro! Nosso mundo Só que com uma doença misteriosa Que está assolando a humanidade Chamada doença de memória falsa Então o que que tá acontecendo Com as pessoas? Elas estão começando A ter lembranças de uma vida Que não é delas De um marido que não existe De um filho que morreu Que na verdade Não morreu Porque não existiu Não é a sua vida de verdade E as pessoas estão Completamente enlouquecidas Porque essas memórias Elas são tão intensas Elas são tão reais Que a pessoa fica com um sentimento De perda de coisas Que ela nunca teve E as pessoas estão se matando E ninguém sabe como Essa doença está passando De uma pessoa pra outra Qualquer pessoa que tem contato Ninguém tá entendendo muito bem O que tá acontecendo E aí tem esse policial Que ele é chamado Pra impedir Uma pessoa que tá tentando Se suicidar E quando ele chega lá Essa pessoa está sofrendo Dessa doença Então ele começa A tentar salvar essa pessoa E investigar um pouco mais O que que tá acontecendo Por trás dessa doença O que que é exatamente isso? E gente Vocês não vão esperar O que realmente é É muito surreal E é um livro também Que eu digo pra vocês Se você for pegar pra ler Pega num momento Tipo num final de semana Pega numa sexta Se você não trabalha no sábado, tá? Pega numa sexta-feira Porque você não vai conseguir Parar de ler Até você terminar Em sexto lugar Tá um livro Que gente Só de lembrar Dá uma coisinha assim No meu coração, sabe? Porque ele é um livro também Veio na caixinha do Intrínsecos E foi um livro que Me envolveu de uma maneira Surreal Assim, sabe? É um livro nacional E a história dele Eu tenho ciência De que talvez ele não seja Pra todo mundo Por causa do andamento Da história Mas ele foi tão pra mim Eu tô falando de O livro de Líbero Do Alfredo Nudiant Setubal Eu não tenho certeza Se é assim que pronuncia O nome dele Eu vou deixar aqui do ladinho A capinha original pra vocês A capa, na verdade De como ele foi publicado Oficialmente Porque as versões do Intrínsecos Vem diferente E aí o que que acontece Com o livro de Líbero Ele é um livro Que eu acho que Ele vai no estilo De escrita De que Quem leu A Longa Viagem É o Pequeno Planeta Hostil Da Becky Chambers Se você conhece esse livro O estilo de narrativa dela É semelhante Ao estilo de narrativa dele No sentido de que É uma construção de personagem É uma construção de história Assim É uma coisa que você vai acompanhando E que ela vai te envolvendo E que no final Você tá tão imersa na história Que parece que é a sua vida Sabe Eu senti desespero Em vários momentos Lendo o livro Porque parecia que a vida dele A minha vida tava seguindo O mesmo rumo do que a vida dele Sabe Se você nunca ouviu falar De um livro de Líbero É a história de um De um menino, né Do Líbero Ele mora nessa cidadezinha De interior Muito interior mesmo Uma cidadezinha pacata Bem daquelas caricatas mesmo Sabe Tem uma igrejinha Um jornalzinho Todo mundo se conhece E o pai dele É o responsável Por esse jornal da cidade E tá chegando na cidade Um circo E vai ser um grande evento Porque não acontece muita coisa ali E o jornal vai cobrir O evento do circo E ele é enviado lá Pelo pai Junto com um dos rapazes Que trabalha lá Com o pai dele Pra entrevistar as pessoas E pra fazer uma matéria Pro jornal Envolvendo toda essa história aí Ele acaba conhecendo Uma pessoa que trabalha Nesse circo E que diz ter o livro E que diz ter o livro da vida dele Ele taca um livro ali na mão E fala Esse aqui é o livro da sua vida Vai contar tudo o que vai acontecer com você A partir de agora Você quer ler? E ele dá essa oportunidade Pra ele ler Ou não O livro da vida dele Será que você leria? Eu sinceramente Não sei Eu acho que eu leria Porque aí eu ia pegar pra ler Pra fazer Mudar as coisas que eu não quero Ver os caminhos que eu vou seguir O que vai dar certo O que não vai dar De qualquer maneira É muito envolvente essa história Essa coisa de livro da vida E tal E aí ele vai tomar uma decisão E essa decisão Vai dar rumo A continuação A tudo que vai acontecer No resto da história E o livro Toma Uma direção Que eu nunca imaginei Que fosse tomar Sabe? Eu fiquei Tão chocada Com as coisas que foram acontecendo Ele de certa forma É um livro desgraçado No sentido de que É doloroso Você ler algumas coisas Porque o Libero Ele vai se envolvendo Tanto nas situações E você vai ficando Tão envolvida junto com ele E você não sabe Como chegou naquele ponto Sabe? Você só é arrastada Junto com ele Então é incrível nesse sentido E uma das coisas Que eu mais amei no livro E um dos motivos De que ele é tão querido Assim pra mim É a cidade Onde esse livro se passa A cidade é tão bem descrita Ela é um personagem Por si só E pra mim É o personagem principal Mais até do que o Libero É a própria cidade Ela tem vida Sabe? E é incrível A narrativa do autor Eu amei E eu indico demais Em quinto lugar Tem um livro também Muito incrível Que ele é um livro De não ficção Então aqui no caso Ele é uma biografia De uma mulher Incrível Inspiradora E que eu amei saber Mais da vida dela Da visão dela Das coisas E eu tô falando Da Michelle Obama E do livro Minha História Essa edição aqui Eu recebi na verdade De presente De um inscrito aqui Do canal Do José Ele é lá de Portugal E ele me deu de presente Muito obrigada José Por ter me proporcionado Uma leitura tão incrível Quanto essa daqui Então aqui a gente conhece Um pouco da história Da Michelle Obama Através do ponto de vista dela Desde que ela era criança Até o momento Que ela definiu Sua carreira Como foi sua criação Como ela conheceu O Barack Obama O primeiro mandato dele O segundo mandato dele Tudo Sabe? A gente vai acompanhando A história dela E é muito incrível ver Como ela realmente Pegou esse papel De primeira dama Pegou o poder Que ela tem A influência Que ela tem E colocou em prática Sabe? E se fez relevante Se fez presente Durante o mandato Do Barack Obama Ela não se contentou Em simplesmente Ser a primeira dama Ela queria fazer algo Com isso Sabe? Então é muito incrível Saber um pouco mais dela Mas não pelos outros Sabe? Pelo ponto de vista dela Da história E eu gostei muito E em quarto lugar Tá um livro Que gente Eu amo demais E ele carrega Um peso muito importante Lembra no começo do vídeo Como eu falei? Ele é mais do que Simplesmente uma história Que eu amo Apesar de ser Uma história que eu amo Ele carrega também O fato de ser um livro viajante Ou seja Eu tô lendo com a Maria E com a Adessa Minhas amigas E a gente tá colocando Todos os nossos pensamentos Tudo que a gente acha Da leitura A gente escreve nos livros E vai passando de uma pra outra Então como eles são meus Eles chegam em mim Já todos escritos Então eu leio a história E leio o que a minha amiga achou O que a Maria achou O que a Adessa achou De cada parte E eu também escrevo nele Então é muito incrível Toda essa questão De você colocar um pouco de si E de você ter um pouco Das suas amigas no livro Assim Eu amo demais Eu dei 5 estrelas pro primeiro livro Dei 5 estrelas pro segundo E espero com certeza Dar 5 estrelas pro terceiro Acho difícil ser algo diferente disso Mas eu tô falando De Dona do Poder Da Kirsten White Se você nunca ouviu falar desse livro A gente acompanha a história De dois irmãos Que acabam tendo que Saem da São lá da Valáquia É um reconto do Do Impalador Como é que chama? Impalador lá? Lá de um Impalador Não é isso? E aí a gente segue Esses dois irmãos Que tem que sair de casa Eles são vendidos Por um reino Por um outro rinho E tem que ser criados lá Com a religião A cultura Tudo muito diferente E a gente vai acompanhando A vida deles E tem essa pegada De cruzadas E de Constantinopla E tudo mais, sabe? Então tem uma pegada religiosa Muito interessante A gente tá envolvida Numa cultura que Eu particularmente Não leio muito Mas toda vez que eu leio Alguma coisa Eu fico muito empolgada Muito investida Porque eu quero saber mais Eu quero ter mais conteúdo Sobre isso Então ele me conquistou muito Nessa questão também Política e religiosa E eu acho que é um prato Cheio pra historiadores Sério Se você gosta Eu acho que vai ser Muito interessante você ver O que a Kirsten White Faz com coisas Que são da história real E o que ela pega Da ficção E coloca aí E mistura A ponto de parecer Que essa é a história Verdadeira, sabe? É muito incrível Eu amo esse livro Eu amo a relação Dos personagens Eu amo esses personagens Que não são perfeitos, sabe? Então são personagens Muito críveis Porque eles são muito reais São muito bem escritos Chegamos então Ao top 3, gente São os 3 livros Ó, que estão chegando aí Lá lá no topinho, hein? Esse meu terceiro lugar É um livro Que faz parte de uma trilogia Que também significa muito pra mim Então ele tem o peso Ele carrega o peso Dos dois outros livros Ele é um livro De fantasia dark Deixando bem claro Aqui pra vocês Que é uma fantasia adulta Beleza? Não é o IA Então tem cena de sexo Explícito Violência Sangue Bah! E eu amo esse autor Ele é um dos meus autores favoritos Já li alguns outros livros dele Tenho outros livros dele Aqui pra ler E é uma personagem Que eu amo demais Inclusive uma personagem Que eu interpretei Durante BBB Literário Eu tô falando de Dark Dawn Que faz parte da trilogia De Nevernight As crônicas das... Como é que eu chamo? As crônicas da quase noite Eu sempre confundo, sabe? E ele é o final da trilogia Eu sei que ele não é um final Totalmente redondinho, sabe? Tem algumas coisas Que deixaram ali Pontinhas soltas e tal Mas em geral Foi um livro que Eu me envolvi muito lendo A história foi pra um outro nível E pegou muita coisa de folclore Assim Que eu gosto muito De Deus e blá E tudo mais Então isso acabou Me convencendo muito Me pegando muito, sabe? Eu sei que teve algumas pessoas Que não gostaram disso Mas eu adorei E como eu disse Como vem de dois livros anteriores Que eu amei demais E personagens que eu já estou Totalmente investido Uma história que eu tô investida Um universo Que foi incrivelmente criado Que eu já tô totalmente imersa nele Ele tem Carrega esse peso Dos outros dois livros E... Acho que é por isso Que ele ficou tão alto Assim na lista E eu amo Como o narrador do livro Eu gosto muito Das notas de rodapé Eu gostei de como ele terminou Alguns dos mistérios Da história Então... Eu acho que a trilogia De Nevernight Tá pra sempre assim No meu coração Inclusive eu fiz um vídeo Aqui no canal Especificamente pra trilogia Se vocês quiserem assistir depois Pra saber um pouco mais Se vocês ainda não conhecem O trabalho do J. Christopher Cree Em segundo lugar Na verdade eu acho que vocês achariam Que esse segundo lugar Estaria em primeiro Mas ele tá em segundo Tá? Mas é incrível mesmo assim E é uma das minhas autoras favoritas Dentro de um universo Que é um dos meus favoritos Eu tô falando de Corrente de Ouro Da Cassandra Clare Eu li esse livro Praticamente todo Em live De leitura com vocês Lá no canal da Pathy Do Patricia Lima Ela fez uma semana Específica de Cassandra Clare Todo mundo tava lendo Os livros da Cassandra Clare E esse era o livro Que eu tava lendo Ela também tava lendo esse O Paulo também E a gente acabou surtando Juntos ao vivo Com vocês enquanto lia Eu gostei muito De conhecer a história Da Cordélia De estar novamente Nesse universo das sombras Que eu sempre gosto de revisitar Eu acho incrível Eu amo que a Cassandra Clare Escreve sempre Dentro desse universo Porque eu amo esse mundo E eu acho que Quanto mais ela puder Explorar dele Mais feliz eu vou ficar Sabe? Não importa quantos livros Estiverem E eu acho que ela sempre consegue Se reinventar E reinventar Dentro do próximo Do próprio universo Do mesmo universo Ela é muito criativa Fiquei muito envolvida Na história Tô muito empolgada Com o próximo Vai rolar a releitura Do universo das sombras Dos caçadores de sombras Aqui no canal A partir de fevereiro Então fiquem de olho Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Que eu vou pegar Desde o primeiro livro Da Cassandra Clare E vou seguindo com vocês Até a gente ficar Emparelhado aí Com os lançamentos E em primeiro lugar O meu livro favorito Do ano Alguns de vocês Já devem saber qual é Porque ele ainda não apareceu E eu falei bastante dele Ao longo do ano Também fiz um vídeo Específico Pra esse livro E é um vídeo Que eu gosto muito Porque ele tem participação De vários outros booktubers Então vários amigos meus Ajudaram a interpretar Os personagens desse livro Pra gente fazer um vídeo Bem diferente Também bacana É uma autora Que eu conheci Ano passado Em 2020 E eu fiquei muito feliz Por isso E é um livro Que era totalmente A minha cara Podia ser a minha foto Ali Aquela exagerada Eu tô falando De Daisy Jones In The Six Da Taylor Jenkins Read Gente É livro e música Junto Sou eu Entendeu E aqui Esse livro Ele me pegou Tipo assim Me jogou pro alto E falou É isso É isso A gente segue aqui A história de uma banda É ficção gente Mas não parece ficção Então a gente tem a Daisy Que é uma artista solo E uma banda Chamada The Six E eles estão aí Rumo ao estrelato E eles acabam fazendo Um feat junto Trabalham uma música juntos E faz um sucesso tão grande Que eles acabam Prolongando isso Pra lançar um álbum E a gente acaba Acompanhando essa banda Mas A música aqui É muito presente A parte de composição A parte de gravar Sabe De estúdio E como eu vivi muito disso Eu me vi muito representada Em algumas coisas daqui Mas tem os assuntos Entre os personagens Também É muito incrível A relação entre eles A personalidade deles As frases icônicas Que tem nesse livro Tipo Ele tá todo marcadinho Sabe Eu amei demais Os personagens Eles são muito reais E é muito incrível Porque o livro Ele não é Ele é narrado Através de entrevistas Então a gente tem aqui Todo montado Nessa coisa de entrevistas Você lê Não piscar de olhos E você fica desesperada Por isso Porque quando chega no final Você quer mais Eu terminei o livro Querendo ouvir todas as músicas Querendo procurar tudo Que eu podia no YouTube Sobre essa banda Só que não existe E isso é muito triste Gente Eu não sei mais o que dizer Sobre o quanto eu amo Esse livro Sinceramente Ele não tinha como estar Em nenhum outro lugar Por isso que ele tá aqui no topo Porque ele é incrível Eu amei esse livro E eu surtava lendo E eu indico muito, muito, muito Se você gosta de música Se você gosta dessa vibe Sabe De saber um pouco mais Do backstage Dos bastidores Você vai amar esse livro Então é isso Esses foram os 10 livros Que eu mais curti ler em 2020 Comentem aqui embaixo Quais são os livros Que vocês gostaram mais de ler em 2020 Me mostrem o top 10 de vocês Que eu vou adorar saber Muito obrigada Por terem ficado até aqui Fiquem de olho no canal Porque vai sair bastante coisa legal ainda Desse ano Eu vejo vocês muito, muito, muito Muito em breve Beijos E até a próxima